Super crazy Fomos até o hotel cheado Para a VIP party do primeiro aniversário Da loja de roupa Son of a Gun Representa marcas como Ten Deep, Crooks & Castles, Diamond Supply Muitas mais Sebra Hoje é grátis, não compram-me nada, dá bom o que quiserem Como é que é pessoal, San of a Gun Estamos aí hoje juntos Comemorar o primeiro aniversário Aqui no hotel do Cheado Já tivemos grande festa lá na loja Hoje com clientes, amigos, família Estamos aqui hoje mais uma vez Para comemorar Aperitivos e bebida para toda a gente Convidados VIP Estamos aí mais um ano pessoal Vem ao lado da loja San of a Gun Boa pessoal Para comemorarmos Um ano que passou agora Da abertura da loja San of a Gun Uma loja que abriu Abriu as portas para várias marcas Que andam lá fora E o People de Portugal ainda não tinha visto Eu acho que é muito bom Trazer coisas novas para Portugal Estamos aí San of a Gun Nossa loja com produtos exclusivos Marcas exclusivas Vamos continuar com um bom trabalho SuperCredit está aí Para dar o apoio Como todos os amigos, clientes Estamos aí juntos Vita-Pistola, San of a Gun Estamos aí diretamente do Rooftop Vejam o Castelo de São Jorge Estamos aqui Eu e os meus rapazes À vontade Beija, vinho Bar aberto Bom, vamos lá Vamos lá Tchau, tchau Tchau